Alisar o cabelo causa depressão? Claro que não. Mas, o fato de alisar o cabelo, usar fotóxidos, usar filtros nas redes sociais... Isso não causa depressão. Isso causa o contrário. Você fica mais alegre, alisou o seu cabelo... O problema que causa depressão é o fato de você não ter aceitação da sua aparência. Então, faz harmonização facial, faz fotóxidos, faz filtros... De tanto que você faz, você não aceita mais a sua cara original. Isso é o problema. Você está curtindo na praia, está em férias, olhando no espelho... Ah, não quero esse cabelo, não quero esse cabelo, não é liso. É ilusório. Botox, alisamento, é tudo temporário. Você que tem uma ótica distorcida. O cabelo liso é bom? Pode ser. Muita gente acha que é bom. Então, você alisa desde que você não use isso como tem que ser liso todo dia. Não. Se você aceita o seu cabelo enrolado, é ótimo. Por isso que eu falo, por que é ilusão? Por que é uma ótica distorcida? É que na China, no Japão, todo mundo tem cabelo liso. Mas, quando no casamento, a pessoa gasta 500 reais, 1.000 reais... Para enrolar o cabelo. Se o cabelo liso fosse sinônimo de felicidade, de alegria, não morreria no Japão. 25.000 pessoas de suicídio, todo ano, são cabelos lisos. Eu não estou falando que você não vai alisar o seu cabelo. Você pode alisar o seu cabelo, pode fazer o que quiser, pode fazer Botox... Armonização facial, pode fazer o que você bem entender. O problema é que, se você colocar uma ilusão como objetivo da sua vida... Isso causa a depressão. Quanto mais você alisa, mais quantidade de tempo... Mais tempo você fica liso... Quando você entra no mar, toma um boi, o cabelo fica enrolado... Você fica mais decepcionado. Era o tempo mais precioso para você ficar com você... E você fica triste. Ai, meu cabelo está lindo. Isso é o problema. Então, a internet hoje, com esses filtros... Tem muita gente que não consegue mais aceitar o próprio rosto. Então, faz um filtro, parece muito fofura. Aí, na vida real, eles pensam, perdi essa fofura, não quero. O que eu estou dizendo é que alisamento, Botox, harmonização facial causa depressão? Não. Mas, se você busca a ilusão. Então, o que a gente tem que fazer? A felicidade é um estado mental interno. Você tem que buscar as suas virtudes. Quando você está cheio de virtudes, você se sente bem com aquilo interior. De fora, se você aceita, a pessoa também aceita você. Claro, você pode melhorar, embelezar, claro, usar batom, isso é normal. Eu já paguei, quando na formatura da faculdade, eu paguei 25 reais para enrolar meu cabelo. Não deu muito certo, mas terei uma foto com a franja enrolada aqui. Por isso eu falo, essa busca, o que é bom, o que é ruim, é muito relativa. É uma ótica distorcida. Os lentais buscam o cabelo enrolado. E os que tem cabelo enrolado, buscam o cabelo liso. Então, é muito relativo quando a pessoa busca aquilo que não tem. As pessoas perguntaram muito, se alisa o cabelo, eu gosto de depressão. O que indica o cabelo é a mesma coisa. Desde que você não busque ilusão, não faz mal a sua saúde mental, ok? Comenta aí embaixo se você já tem isso, se você aceitou finalmente. O importante é a aceitação, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.